Antes de a gente entrar nesse assunto recordes, ou puxar meta, ou cara, o que eu preciso fazer, qual o segredo de fato, é legal você entender que a venda direta te oferece quatro vantagens. A venda direta te oferece quatro nítidas vantagens que muitas vezes vocês não enxergam, muitas vezes vocês não têm essa noção, e eu vou passar aqui para vocês porque é muito top quando isso clareia, quando isso fica nítido nos olhos da gente, a gente consegue trabalhar com muito mais potência dentro desse segmento. Quatro vantagens que a venda direta oferece. Simples, a primeira delas, flexibilidade de horário. Você pode fazer em paralelo isso, cara. Você pode fazer a hora que você quiser, você só precisa estipular esse horário e fazer, tá? Segunda vantagem que você tem através da venda direta, possibilidade de ganhos ilimitados. Você pode ganhar um mil reais, mas você pode ganhar vinte mil a mais, você pode ganhar trinta mil a mais. E se você conseguir, você pode fazer mais. Não existe um limite, não existe um teto de ganhos para quem atua no segmento de venda direta. Isso é uma vantagem absurda, isso é muito top, ok? E um investimento muito baixo, você não precisa de uma estrutura para trabalhar. Basicamente, o que você precisa de fato é que uma empresa forneça produtos para você. E o quarto, a quarta vantagem de você empreender através das vendas diretas é o apoio que a empresa que você está representando normalmente oferece. No caso, eu trabalho com o RinoD já fazem seis anos. E, cara, é absurdo o quanto a empresa evoluiu de 2015 para cá, o quanto melhorou os produtos, o quanto a logística melhorou, o quanto as comissões melhoraram, o quanto as promoções melhoraram. E vai melhorar, porque a empresa, ela de fato, ela quer que você venda, ela quer que você cresça, ela quer que você tenha lucro, ela quer que você esteja feliz empreendendo com a marca dela, com o produto dela. Então, a RinoD, cara, eu não tenho nem o que reclamar dessa marca, né? De trabalhar com esse produto, é maravilhoso. E talvez você que está chegando aí, talvez você que está assistindo esse vídeo possa até trabalhar com outra marca, com outro produto, com outro segmento. Cara, mas se você está inserido em vendas diretas, que é um conceito muito, muito simples, eu vou até o distribuidor, até a empresa que me fornece o produto, compro esse produto por X, tá? E eu já posso revendê-lo por 2X, 3X, enfim. É só eu, é eu, a fábrica e o cliente, só. É só eu, é eu, a fábrica e o cliente, só 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 eu, a fábrica e o cliente, só